Teco, teleco, teleco, teco, é a batida do Fabinho, castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco, tá na crincha do sucesso até fechar o botequim Teco, teleco, teleco, teco, olha a batida do Carica, castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco, tá na crincha do sucesso até fechar o botequim Mané era um sujeito comportado, redogado, sossegado, cidadão, trabalhador Um dia conheceu a Carolina, uma doçura de menina, ela aí se apaixonou Carol não tinha lá muito juízo, ele ficou no prejuízo quando amor chegou ao fim Agora chora no boteco, teleco, teleco, teco, coitado do tamborim, diz aí Teco, teleco, teleco, teco, é a batida do Diguim, castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco, tá na crincha do sucesso até fechar o botequim Teco, teleco, teleco, teco, é a batida do Ayung, castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco, tá na crincha do sucesso até fechar o botequim Agora apareceu uma pomada, com conta de madame, maneco se pressionou A galera já falou que é dessa onda, ela é malandona, uma temenda do 71 Cuidado que a lavagem já tem o nome... Tchau! Tchau! Tchau!